António Loureiro, candidato à Câmara Municipal de Albergueria, promoveu um jantar no sábado passado, onde estiveram quase 900 pessoas. O candidato sente que chegou a hora da mudança e que as pessoas estão com ele nesta luta. António Loureiro, uma cada 6 de mil pessoas, vai mesmo para a Câmara. Não tenho sobre dúvida se as pessoas continuarem com esta dinâmica, nós vamos lá. Foi mostrado hoje neste jantar de sucesso, mais de 800 pessoas aqui. Tenho pena das pessoas, muitas pessoas tiveram que ir embora, porque o time vai para elas. É prova evidente que estamos em crescimento e vamos, estamos a um passo de conquistar a Câmara de Albergueria. Durante a próxima semana vamos bater as ideias e as pessoas vão perceber que nós estamos num caminho certo para melhorar a Obregueria. Muitos jovens e está realmente o ambiente muito quente mesmo. Muitos jovens e pessoas de maior de idade. Que a nossa candidatura, se analisarem bem, é mais madura de todas elas. É, para o sexta-feira o grande encerramento da campanha. Sexta-feira, grande festa de encerramento e de alegria porque nós darmos tudo por tudo e percebemos que as pessoas, cada vez mais, vão perceber os nossos objetivos e vamos conquistar a Câmara de Albergueria.